E aí galerinha beleza? Neste vídeo eu vou ensinar a vocês como tirar as lentidões do seu jogo no Aether SX2, fazendo alterações no frame rate. Sem muita enrolação, vamos para o tutorial. No seu Aether SX2, segure em cima do jogo que você deseja fazer o procedimento. Clique em propriedades do jogo, guarde bem esse código e a região do jogo, aqui no caso é NTSC. Vá em configurações globais, clique em copiar configurações, assim irá criar automaticamente aquele código lá na pasta data do Aether. Agora abra seu gerenciador de arquivos, vá em Android, Data, procure a pasta do Aether. Files, Game Settings, ache o código do jogo que falei no início do tutorial, abra ele. Aqui localize o emocore barra GS, desça até a última linha do emocore barra GS, dê espaço e escreva, ou cole o código para mudar os frames do jogo, salve as mudanças, e pronto. Lembrando que esse jogo é NTSC, caso você tenha um jogo da região PAL, use o código certo para essa região. Todos os códigos estão no comentário fixado, fique agora com o antes e depois, lembrando que o frame rate escolhido vai depender do quanto seu aparelho suporte, não irá funcionar para todos os jogos. Por aqui, me siga Crush, fique perto e faça o que eu faço! Tchau! Por aqui, me siga Crush, fique perto e faça o que eu faço! Qualquer dúvida deixe nos comentários que com certeza irei responder, espero ter ajudado! Até mais!